Vem cá, Nika. Fala oi pro pessoal. Vem cá, hein? Fala oi pro pessoal. Fala oi. Então, meu problema inicial com a Nika era mais nos passeios, né? Tinha muita dificuldade de poder passear com ela, porque quando ela via algum cachorro, alguma outra pessoa na rua com o cachorro, ela queria interagir com outro cachorro. Isso trazia grandes transtornos, porque ela não ouvia os comandos, nem de fica, nem de junto. Então, com o manual do cão ideal, eu estou conseguindo aplicar nela. A gente já melhorou bastante o índice de passeios. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Rafa, pela forças que tem dado pra gente aí, viu? Um abraço a todos.